Do jeito que vai, essa esquerda contra tudo é favor de nada, do quanto pior melhor, daqui a pouco faremos uma emenda pelos 10 mandamentos, que nem isso respeitam. Olhem só quando chegamos, olhem quando chegamos. Temos que destacar que a União não pode realizar despesas direto ou indiretamente que promovam, incentivem ou financiem invasão ou ocupação de propriedade rurais privadas. Que absurdo. Ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes de creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico. A que ponto chegamos? Ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional, formado por pai, mãe e filhos. É cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo. É o caos. Pode ser, pode ser, pode ser. Moneta, deputado. Enfim, olha que absurdo. Realização de abortos, exceto dos casos autorizados em lei. Menos pior, vamos pelo certo, pelo correto, porque a família, o certo, impera com a direita patriota deste país. Deputada Jandira Feghali, pela maioria. Deputada Jandira. Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de dezembro de 2023. São 10 horas e 30 minutos. O que você acaba de ver é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias promovida pelo Congresso Nacional. Durante essa votação, o deputado Eduardo Bolsonaro apresentou uma emenda estapafúrdia ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta acabou aprovada nesta terça-feira, 19, com um voto de 305 deputados contra 141. O texto não tem sentido, porque proíbe que o orçamento de 2024 destine recursos para o que já é proibido, como invasões de terra, cirurgia em crianças para mudança de sexo, abortos não previstos em lei e outras ações que tocam os bolsonaristas. De qualquer maneira, o governo avisou que vetará esse ponto. Mas a votação, na verdade, serviu para o conglomerado de partidos de centro-direita, chamado Centrão, mandar um recado ao Palácio Planalto. O Centrão é quem comanda o Congresso. Mostrou que, caso se junte a oposição bolsonarista, faltarão ao governo os votos suficientes até para barrar a abertura de um eventual processo de impeachment contra Lula. Para a abertura do processo, segundo a Constituição, é necessária a aprovação de dois terços dos 513 deputados, ou seja, 342 votos em plenário. Isso significa que, para barrar a abertura do processo, é preciso pelo menos um voto acima de um terço da casa. O governo Lula precisaria, portanto, garantir o apoio de 172 deputados para evitar a abertura do processo de impeachment. Daí o efeito demonstrativo da votação, na quarta-feira, da emenda bolsonarista à LDO. Se o governo só consegue juntar 141 votos para barrar uma proposta absolutamente estapafúrdia, dificilmente conseguiria 172 votos contra o impeachment, numa situação de conflagração política, como a que ocorreu nos governos dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello. Eles acabaram expulsos do Palácio do Planalto. O deputado Lindbergh Farias viveu esses dois momentos. No caso de Collor, como dirigente da UNE, pedindo nas ruas o impeachment. No caso da Dilma, como parlamentar contrário ao processo. Agora ele aponta. A votação da lei de diretrizes orçamentárias mostrou que, de fato, não temos votos sequer para barrar o processo de impeachment. Estamos brincando com fogo. O Centrão está engessando o orçamento da União. Na hora que o presidente Lula tentar se libertar, pode ser que não tenhamos mais como resistir. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho